O quintal da família Guindane, no bairro Santa Terezinha, em Pato Branco, recebe todos os dias a visita ilustre do bando de Coatis. Eles vêm chegando sem cerimônia e lá encontram a Claudete com um dos petiscos preferidos da turma. A gente está curtindo esse momento aqui, que é um privilégio da família Guindane, né? A Dete está aqui. Essa visita é quase que diária aqui no quintal da família, Dete? Diária de manhã. Eles vêm de manhã, eles vêm perto do almoço e à tarde. É sagrado. E é um bando grande, né? Muito grande. Esse aqui é mães e filhos, filhotinhos. Aí vem uma vara com os pré-adolescentes. Olha que bacana! E vem um que vem aí, vem o chefão, né? Que é o Mundel, né? A pequena Nilay também ajuda a tratar as visitas. Ela está tão habituada aos Coatis, que eles vêm buscar a comida praticamente na mão de Nilay, que aprendeu no quintal de sua casa, que deve respeitar a natureza. Você gosta de receber a visita deles? Sim. E o que se faz quando eles vêm visitar o quintal aqui de vocês? Eu dou comida para eles não serem tratados tão mal. Se eles vão nas outras cidades, eles não dão. Mas aqui a gente trata os bichinhos tão bem e tão bem. Todos os integrantes da família Guindani já incorporaram na rotina o hábito de separar alguns alimentos, como frutas, verduras e o preferido, o pão caseiro, para tratar o grupo. O pessoal aí trata todo dia os bichinhos aí. A minha irmã, a minha mãe aí, a minha sobrinha, a minha filha. É todo dia sagrado, mas eles já sabem o horário certo. Vem de manhã, que estão esperando a comida, e de tarde. Pode vir a hora que for que eles estão aí esperando comida. É um privilégio aqui na cidade, na área urbana, ter uma visita, assim, dos representantes ilustres aí da Natal. É um privilégio, é. Porque nem para as crianças, elas se admiram, né? Porque elas nunca viram, né? Veram para a televisão, para ver o bicho dentro da cidade. Na verdade, nós temos uma cidade, que Santa Terezinha é a cidade. Tem o Bosque Grande aqui atrás, fora os Coati, vem mais bichos também. Vem cutia, vem lagarto, vem jacu, sereletatu, capivara, tinha, tinha, tinha. Então, o bichinho vem e fica, vão. Agora, esses aqui estão ficando direto aqui. A intimidade da turminha com a família é tão grande que a Cleusa precisa cuidar até das panelas. Porque, se não pôr limites, arruma sócios para o almoço. Sócio nas panelas. Eles entram, eles não querem saber. Eles têm fome, né, Beto? Coitado do bichinho. Mas sempre são recebidos com muito carinho. Sim, a gente trata aí. Cada vez que vem, a vizinha também manda comida, a gente vai tratando, né? Porque vai ter o que na natureza para eles comerem. E eu vi ali, eles gostam de comer meio de tudo. Uma fruta, um pãozinho caseiro. Eles adoram pão caseiro e banana. Eles adoram banana. Mas eles adoram, eles brigam para as bananas. O meu irmão traz, né, as bananas para tratar eles. Eles comem, eles vêm duas vezes por dia. Mas só que as que é uma turma, tem outra. Tem duas turmas. Tem outra turma. Aí eles vêm separados das patotinhas. Separados, separados. Primeiro vem a mãe com os filhinhos, né, e depois vem a outra galera. É bastante, não é pouquinho, não. Dona Celita lembra que a família Guindani mora neste local, no bairro Santa Terezinha, há mais de 40 anos. E a visita dos amiguinhos da natureza sempre foi bem-vinda. De repente começaram a vir, né? Os moradores ali da mata resolveram visitar porque viram que tem comida boa aqui. Eles vieram meio a risco, meio a risco. E daí de repente veio uma turma. Agora já estão quase que da família aí. Sim, sim. Essa aqui, meu Deus, quase chega na mão. Eu tenho cuidado. Não chega a ser um problema, mas o bando está ficando grande. E hoje já devem ser mais de 50 coatis. E Dona Celita até pede ajuda para os padeiros da cidade para arrumar o alimento preferido dos bichinhos. Meu Deus, se faltassem bichos. Então... Isso aí, parabéns à família pelo carinho. Obrigado, obrigado. Pois é, nós temos que ir nas padeirinhas pedir pão velho dar para eles. Porque é muito, é uns 50 homens em tudo. Aceitamos reforço na boia dos bichinhos. Meu Deus, temos que ir nas padeirinhas. Padeiro, quem tem bom velho, manda para cá.